Aí eu quero ver alguém chegar aqui e pagar 300 milhões de reais. Se o Flamengo, se essa diretoria vender o Cuejá por menos de 300 milhões de reais e o Cuejá quiser ir, olha, pra mim vai ser uma decepção muito grande. Hoje ele é o nome do Flamengo, chama-se Gustavo Cuejá. Saudações, o Bruno Negras. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like, acione o sininho, compartilhe e vamos ao que é mais importante. Tem uma notícia publicada pelo portal UOL de que o Flamengo pode perder duas grandes peças nessa próxima janela do meio do ano. Cuejá e o Gabigol. Eu, a princípio, não acredito. Não acredito. Sempre esses portais, eles dão notícias. Eles nunca dizem que o Flamengo vai contratar o Maradona. O Maradona já parou. Desculpa aí o foro. Vai contratar o Messi, vai contratar o Cristiano Ronaldo. Eles só vêm com a saída dos jogadores do Flamengo. E essa história de que o empresário do Cuejá foi para a Itália recentemente conversar com clubes interessados, para mim é papo furado. O empresário pode ter até interesse em vender o jogador porque é bom para ele financeiramente, bom para ele empresário. O Cuejá já disse que assina até em branco para terminar a carreira dele no Flamengo. É importante lembrar que a multa recisória do Cuejá é de 300 milhões de reais. Aí eu quero ver alguém chegar aqui e pagar 300 milhões de reais. Se o Flamengo, se essa diretoria vender o Cuejá por menos de 300 milhões de reais e o Cuejá quiser ir, olha, para mim vai ser uma decepção muito grande. Hoje ele é o nome do Flamengo, chama-se Gustavo Cuejá. Ele só pode sair com duas possibilidades. Primeiro, pagando a multa dele de 300 milhões de reais, não pode dar um real de desconto. Segundo, o Cuejá querer sair. Aí não tem jeito. Fora isso, a diretoria do Flamengo que não nos decepcione. O Cuejá é o xodó da torcida do Flamengo. A gente não vai encontrar outro nem por um bilhão de reais. Porque ele se identifica com a nossa torcida, com o nosso clube, ele veste o manto e respeita. E dá a vida dele pelo Flamengo. Portanto, para mim, é assunto que não vai a lugar nenhum. Segundo, o Gabigol. Ele foi emprestado ao Flamengo, sim. A Inter de Milão, ela coloca o seguinte. Se aparecer um clube interessado em comprar os direitos econômicos do Gabigol, a Inter vende. Só que tem outro detalhe também que não pode passar em branco. A vontade do Gabigol. Por exemplo, pode chegar lá a Lazo. Ah, eu vou pagar aqui o que vocês querem para a Inter. E o Gabriel Barbosa disse o seguinte. Eu não quero jogar na Lazo. E aí? Eles vão obrigar? Não podem. Portanto, também é um assunto que eu acredito que vai ficar elas por elas. Nação. Bom, uma outra história que está sendo ventilada é que o Flamengo estaria interessado no zagueiro Bruno Viana, do Braga. Eu confesso que nunca ouvi falar nele. Ele começou no Cruzeiro, depois foi para o Olimpiakos da Grécia, em 2016, dali para o Braga. E ele tem jogado pela equipe portuguesa. No campeonato português, ele... O campeonato português, o Braga está em quarto lugar. Uma boa colocação. Em 33 jogos, tomou 37 gols. Tem uma média aí de um gol por jogo. Agora, ele tem a titularidade. Ele tem atuado. Agora, eu não conheço. Eu não vou falar nem bem nem mal do jogador. Porque, como eu não sei quem é, seria muito aleviandar da minha parte falar que é mau jogador. O que é estranho é porque é um jogador no Brasil desconhecido. Ele tem 24 anos, 1,87m de altura. E, na temporada de 2018 e 2019, ele atuou em 44 partidas. Portanto, é um jogador que, para o Braga, tem sido importante. Tanto que ele é titular absoluto da zaga da equipe portuguesa. Agora, vamos ver se é história, se não é. Porque, também, muitos empresários de jogadores que não são muito conhecidos começam a jogar. O Flamengo está interessado. O Flamengo está interessado. Aí, o que acontece? Valoriza, dá visibilidade para o jogador. E, aí, ele vai para outro clube. Ele pode até ser contratado pelo Flamengo, desde que haja realmente o interesse do nosso clube. Ele é um jogador que tem uma altura boa. Pode ajudar. Agora, é isso daí, nação. Nenhum clube vai dar mais visibilidade do que o Flamengo. Então, fala no Flamengo estar interessado no Bruno Viana. Vamos ver se é real, se não é. Aí, a palavra fica com os dirigentes. Esse jogador, ele não é mineiro. Ele apareceu lá no Cruzeiro. Mas, ele é aqui do Rio de Janeiro, do interior. Ele é de Macaé. Ok? Saudações, Bruno Negras. E aí, o Flamengo está interessado no Rio de Janeiro. E aí, o Flamengo está interessado no Rio de Janeiro. E aí, o Flamengo está interessado no Rio de Janeiro. Obrigado.